Morrendo, faço rir, faço chorar, faço mal, faço bem Amigo ou não, depende de quem Respeita a minha história e pega a visão Esse é o começo do diário de um vilão Então senta pro malvado, fica pro malvado Fazer, fazer, cada quatro e bota as duas mãos no chão Então senta pro malvado, fica pro malvado Então senta pro malvado, fica pro malvado Então senta pro malvado